É o principal estado, é o produtor de soja pela área plantada em torno de perto de 10 milhões de hectares. Mato Grosso se desponta devido à estabilidade do clima, o clima é muito estável, tem as estações de chuva e as estações secas. O Brasil ele produz em torno de 120 a 115 milhões de toneladas, sendo que 80% disso, 70% é exportado. O consumo nosso ele vai girar em torno de 15% da produção. O que deu o grande boom foi o crescimento, o crescimento dos chineses, do mundo inteiro. É mais fácil eles virem comprar nossa matéria-prima do que eles produzirem lá com um custo até maior que o nosso. Geralmente os dados que são reportados, tanto pelo governo como geral, constam que 65% de floresta ainda nativa presente no estado de Mato Grosso, na região da Amazônia. Você tem municípios aí que chegam a estar 10% só de floresta, outros municípios 40%. Você pega uma região como a região norte do estado, que é o chamado portal da Amazônia, é uma região já mais antiga de colonização, então as áreas são mais fragmentadas realmente. Quando você vai para a região noroeste, você encontra um grande bloco de conservação, mas esse grande bloco ele não é à toa, porque naquela região tem áreas indígenas em grandes concentrações, comunidade de conservação também. O estado de Mato Grosso é o único estado do Brasil que você tem três biomas, Pantanal, Cerrado e Amazônia. E a Amazônia é muito pouco estudada. Então nós não sabemos o que encontramos nessa região, nós não sabemos o que se tem. Então nós temos várias lacunas de conhecimento e por não entendermos e conhecermos essas localidades, o que se tem de biodiversidade, ela será perdida devido ao avanço do desmatamento. Nós estamos em Sorriso, capital nacional do agronegócio, por lei federal. O município planta ao redor de 615 mil hectares a 620 mil hectares de soja, em torno de 450 mil hectares de milho safrinha e em torno de uns 40 mil hectares de algodão. É produtor também de feijão e arroz. Antigamente o produtor vinha para o Mato Grosso, o produtor paranaense e o sulista em geral, o gaúcho, o catarina, para ampliar, porque as famílias eram muito grandes do sul e os filhos cresceram e queriam crescer na vida, produzir e já mexiam com a agricultura. E a grande maioria que veio para cá, originário, veio dessa segmentação familiar. Quando vieram para cá os primeiros, eles eram obrigados pelo governo a abrir. Ou abrir ou perder a terra. E hoje nós somos obrigados a preservar, senão os documentos, o nosso CPF é manchado. Esses colonos foram assentados, vamos dizer assim, nessa região, e não teve nenhuma política de assentamento, ou seja, treinamento dessas pessoas. Então o que eles tinham de riqueza? A floresta. E para a sua subsistência eles começaram a usar os elementos da floresta para fazer casa, retirada da madeira, e eles foram abrindo espaços. O trabalho com a madeira também, as grandes indústrias madeireiras, também faz parte do agronegócio. Então a primeira utilização da floresta através das indústrias madeireiras, depois a entrada da pecuária, que ocorre um desforestamento total, e logo após que surge a agricultura. O que a gente nota e vê é que a soja está indo para as áreas onde eram pecuárias. As pecuárias extensivas que lá nos anos anteriores faziam as queimadas, jogavam a paz para o boi, hoje a viabilidade da agricultura é melhor que a pecuária. Então é essa expansão que está ocorrendo. Mas o que nós estamos vendo dentro dos nossos associados, dos nossos participantes, muito raramente se fala em abertura ilegal. Infelizmente, as análises que a gente acaba fazendo, acabam evidenciando que grande parte do desmatamento é de ilegalidade. São áreas, na verdade, nesse último ano de 2019, as taxas de desmatamento apresentadas pelos dados do INPE e a nossa análise mostram que acima de 85% o desmatamento é ilegal. Nós estamos sentindo um impacto muito grande, porque como a gente está, bem dizendo, no portal da Amazônia, com essas ações nós nos sentimos muito agredidos, né? Porque como a gente está nesse local, a gente tinha mais esperança de produzir de forma saudável, né? E agora parece que está tudo ameaçado, porque a lógica agora é realmente destruir tudo. Eu sou do MST, né? É o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do qual o objetivo deste movimento, na verdade, são três objetivos, né? Que é a distribuição da terra, a reforma agrária e a transformação social. O meu sonho sempre foi pegar essa terra, né? E reflorestar ela. O meu sonho futuramente aqui é ser tudo floresta e viver da floresta, né? A gente planta legumes, saladas aqui o ano todo, né? É mandioca, é abóbora, é batata, alface, almeirão, cebolinha. Nós não usamos esse tipo de cultivo, né? É químico, tóxico, né? Nós produzimos sem veneno. Estamos aí na transição aqui na região, na transição para a agroecologia, que é realmente produzir no modelo agroecológico, onde a gente vive em harmonia com a natureza e que produz alimento saudável para toda a população, não só para nós. Nós, às vezes, sentimos o cheiro de veneno que é passado ao redor, nas fazendas de avião, né? O assentamento, a todo momento, ele está sendo seduzido pelo agronegócio, com falsas promessas de pessoas para arrendar sítio e plantar o soja. Diante de todo o processo de degradação ambiental, o processo de fragmentação que a Amazônia vem sofrendo, todas as obras e as grandes construções, os grandes empreendimentos que estão sendo planejados aí para a Amazônia, o aumento do desmatamento e do fogo na Amazônia, a gente não tem perspectiva positiva. A gente tem uma visão drástica para a Amazônia de destruição, de perda de biodiversidade, de degradação ambiental, de perda de alguns serviços importantes e ecossistêmicos e também de perda, porque quando a gente perde a floresta, a gente acaba perdendo também grande parte do nosso controle de ciclos de chuva. Então, isso aí é bastante difícil. O que a gente nota é que hoje o produtor, ele não quer mais aumentar tanto suas áreas. Ele quer se inverticalizar, é sair de uma indústria a céu aberto, que nem a nossa, de soja, milho e as outras culturas, é verticalizar, é industrializar, vender produtos mais industrializados. A gente está vendo essa tendência. Em especial Sorriso, nós não temos mais nada, a área, para abrir. Então, o produtor está indo em outras regiões de fronteira, que já estão abertas, em cima dessas áreas de pasto. Apesar das pessoas, às vezes, não entenderem que a floresta, ela oferece um serviço para nós, um, serviço de polinização, serviço de continuar, com que a vida continue livremente acontecendo, sem que a gente precisa pagar para que ela faça isso, porque ela vai reproduzir os próprios animais e esses animais vão tratar de fazer o serviço de polinização, de fecundação das plantas. E dois, a água. A gente precisa dessas árvores para elas tirarem a água de lá do fundo, de graça e devolverem para a atmosfera. Então, na questão do Mato Grosso, de toda a floresta amazônica, são as grandes árvores que são as responsáveis por realizar esse processo de graça para a gente, de pegar a água de lá de baixo do lençol freático e devolver essa água para a atmosfera, para que a gente utilize essa água nos nossos ciclos de chuva. A preservação da floresta garante a sustentabilidade do agronegócio. Então, se a floresta desaparecer, vai ser uma perda muito grande para as populações, principalmente para a população humana, porque nós teremos desertificações, redução de chuva, aumento de calor, e isso contribuirá negativamente para a sobrevivência dessas populações. O bom senso para que tenhamos um bom futuro é que os dois lados possam se conversar, porque precisamos de alimento, mas também nós precisamos da preservação ambiental. O bom senso para que tenhamos um bom futuro. A CIDADE NO BRASIL